Música E aí pessoal, bom, eu e minha namorada a gente vai passar um final de semana aqui no Garden Hill Smart Resort Golf Eu nunca sei a ordem do nome certo daqui, mas esse é um final de semana muito legal, muito bom E a gente veio mesmo pra descansar, é aqui em São João Del Rey E vou mostrar pra vocês um pouquinho de como tá sendo e fazer um tour aqui pelo hotel Beijo Então aqui a gente deixa o carro, logo aqui do lado tem uma quadra de tênis pra vocês Aqui pra baixo tem alguns apartamentos, né, na verdade passa por aqui, ó Embaixo tem alguns quartos e lá em cima tem outros quartos Vamos por aqui por cima E ali, a gente vai pro restaurante Ali embaixo tem a piscina coberta, eu vou lá primeiro A piscina aquecida, ela tá em manutenção Uma pena, porque tá muito frio, tá chovendo e não dá pra nadar na piscina normal Então, uma pena que tem alguns apartamentos pra fazer academia Aqui é um bar, tá fechando, né Aqui é muito verde, tem muita coisa verde Tudo muito bonito aqui Ali é o restaurante, a gente saiu ali onde eu tava E aqui é a área da piscina Tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto Aqui é a recepção Que sai lá do outro lado, onde os carros estão E aqui é um parquinho Pra criança A piscina pra lá, ela é bem rasinha Pra que ela é muito funda Gostei a colocar o pé no chão, é muito funda mesmo Gostei a colocar o pé no chão Gostei a colocar o pé no chão Gostei a colocar o pé no chão Música Ai gente, não queria ir embora não Querendo, acho que um final de semana é pouquinho pra ficar aqui Tinha que ser uma semana pra aproveitar bastante Igual aqui tem salão de jogos, tem um monte de coisas Eles emprestam também pra você brincar as cores, ping pong e tudo mais Mas aí a gente tava muito cansada do dia a dia da semana Então a gente veio mais pra descansar mesmo E a gente tá quase nada, a gente ir embora Música 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 Música